Oração eficaz. Introdução. C. H. Spurgeon. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, e pudesse chegar a um seu tribunal. Esporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. João capítulo 23 versículo 3 e 4. Em sua mais extrema aflição Jó clamou ao Senhor. O supremo desejo de um aflito filho de Deus é, uma vez mais, ver a face de seu pai. Sua primeira oração não é, ah, se eu pudesse ser curado da enfermidade que agora enche meu corpo de chagas. Nem, ah, se eu pudesse ver meus filhos trazidos de volta das profundezas da morte e minhas propriedades mais uma vez reavidas das mãos do espolhador. Mas seu primeiro e mais profundo clamor é, ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, aquele que é o meu Deus. E pudesse chegar ao seu tribunal. Os filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. É instinto natural de uma pessoa salva buscar abrigar-se de todos os males sob as asas do Senhor. Aquele que fez de Deus o seu refúgio, poderia servir como título para um verdadeiro crente. Um hipócrita quando sente que foi afligido por Deus, se revolta contra a aflição, e como um escravo, foge de seu mestre que o açoitou. O mesmo, no entanto, não acontece com um verdadeiro herdeiro do céu. Ele beija a mão que o castigou e busca abrigar-se da vara no seio do mesmo Deus que lhe havia repreendido. Você perceberá que o desejo de ter comunhão com Deus se intensifica devido terem fracassado todas as outras fontes de consolação. Quando Jó viu seus amigos pela primeira vez à distância, talvez ele tenha alimentado a esperança de que a ternura deles e seus conselhos bondosos mitigassem sua dor, mas logo depois que eles falaram ele clamou com amargura. Todos vós sois consoladores molestos. Eles puseram sal em suas feridas, agravaram sua tristeza, aumentaram censuras acrimoniosas ao amargor de suas aflições. No calor do seu sorriso, anteriormente eles desejaram se aquecer, porém agora ousam duvidar da sua reputação da forma mais injusta e ingrata. Assim sendo, o patriarca volveu-se de seus amigos pessimistas e olhou para o trono celestial, do mesmo modo que um viajante se volta do seu cantil vazio, indo às pressas para o poço. Ele descarta as esperanças terrenas e exclama, Ah, se eu soubesse onde encontrar meu Deus! Nada nos ensina melhor quão precioso é o Criador, do que a percepção da futilidade de tudo o que nos cerca. Quando você se sente terrivelmente afligido pelo juízo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, então você fruirá indizível doçura desta segurança divina. Bem-aventurado aquele cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor, asterisco afastando-se com o desdenhoso amargor dos favos da terra, onde não encontrou mel, e sim afiados a guilhões. Você se regozijará naquele cuja palavra fiel é mais doce do que o mel ou favo de mel. Podemos observar ainda que embora um bom homem se dirija apressadamente a Deus quando em problemas, e corra velozmente por causa da falta de bondade de seus amigos, muitas vezes a alma redimida é privada da confortável presença de Deus. Esta é a pior de todas as tristezas. O clamor neste texto é um dos gemidos mais profundos de Jó, muito mais profundo do que qualquer outro que tenha surgido por causa da perda de seus filhos e propriedades. Ah, se eu soubesse onde encontrar meu Deus! A pior de todas as perdas é perder o sorriso do meu Deus! Já experimentou, então, algo da amargura do clamor de seu Redentor? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? A presença de Deus está sempre com o seu povo, em certo sentido, quanto a sustentá-lo secretamente, mas sua presença manifesta a eles não gozam constantemente. Assim como a esposa no Cantares de Salomão, eles buscam seu amado pela noite sobre sua cama, cama, procuram-no mas não o acham, e embora se levantem e perambulem pela cidade não podem encontrá-lo, e esta pergunta pode ser feita ansiosamente a todo instante. Tem desvisto aquele a quem minha alma ama? Você pode ser amado por Deus e não ter consciência desse amor em tua alma. Você pode ser tão querido ao seu coração como o próprio Jesus Cristo, e no entanto, momentaneamente ser abandonado por Ele, assim como num breve momento de ira Ele pode esconder-se de você. Mas, nessas ocasiões o desejo da alma crente aumenta em intensidade devido à luz de Deus ter-lhe sido retirada. Ao invés de dizer orgulhosamente, Bem, se Ele me deixou então terei que passar sem Ele, se não posso ter sua confortadora presença devo lutar da melhor forma possível. A alma exclama, Não, é a minha própria vida preciso ter o meu Deus. Pereço, atolo-me em profundo lama-sal, onde se não pode estar em pé, e nada a não ser o braço de Deus pode me libertar. A alma agraciada se empenha com zelo redobrado para encontrar a Deus, e envia aos céus seus gemidos, súplicas, soluços e suspiros com mais frequência e mais fervor. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo! Distância ou fadiga não são nada, se a alma somente soubesse para onde ir, logo percorreria a distância. Ela não faz nenhuma exigência cerca de montanhas ou rios, mas promete que se soubesse, chegaria mesmo até o seu tribunal. Minha alma em seu desejo ardente quebraria paredes de pedra ou escalaria as ameias dos céus para alcançar seu Deus, e embora existisse sete infernos entre eu e ele, mesmo assim, encararia as chamas se apenas pudesse alcançá-lo. Nada me desanimaria se tivesse esperança de, ao final, permanecer em sua presença e sentir o delírio do seu amor. Esse me parece ser o estado mental no qual Jó proferiu as palavras que estamos considerando. Mas não podemos parar neste ponto. Parece que o alvo de Jó em desejar a presença de Deus era para que pudesse orar a ele. Jó havia orado, porém queria sentir-se na presença de Deus. Ele desejava suplicar ante alguém que o ouviria e o ajudaria. Ansiava ardentemente expor o seu caso diante do juiz imparcial, diante da face do Deus todo sábio, e passando das cortes inferiores, onde seus amigos emitiram juízo injusto, ele queria apelar para o Tribunal Superior de Justiça, o alto tribunal do céu. Lá, segundo ele, com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Neste último versículo citado, Jó nos ensina como ele almejava suplicar e interceder diante de Deus. De certa forma, ele nos revela os segredos do seu íntimo e nos mostra a arte da oração. Aqui somos incorporados ao Grêmio dos suplicantes. É nos mostrado a arte e o mistério da súplica. Aqui se nos ensina a abençoada ciência e habilidade da oração. E se nós nos tornarmos aprendizes de Jó, e se pudermos receber uma lição do seu mestre, poderemos adquirir bastante habilidade para interceder diante de Deus.